Seu Adail pulou cedo da cama. Às 5 horas da manhã já estava no portão do posto de saúde do setor Pedro Ludovico Teixeira. Foi o primeiro a chegar. O ano passado eu cheguei às 5 horas, já peguei uma fila imensa. Aí eu cheguei às 5 horas para ver o que eu pegava. Foi o primeiro, foi surpresa. Ele tem razão. Este ano a procura pela vacina está bem mais tímida. A fila pela manhã durou pouco. Eu achei que foi muito rápido e excelente o atendimento e pronto, já estou vacinado. Esperei 15 minutos na fila e já fui vacinado. Está protegido? Protegido. Aos 62 anos de vida, dona Iraides esbanja saúde. Tem tempo que ela não sabe o que é gripar. Eu quase não gripe. Tem muito tempo que eu não dou a gripe. Os idosos fazem parte do terceiro grupo de risco a ser imunizado. Pessoas acima dos 60 anos podem procurar um dos mais de 900 postos de saúde em Goiás. Apesar dessa segunda-feira ser o primeiro dia dedicado a eles, muitos já tinham tomado a vacina, cerca de 30 mil. Mas a situação está longe de ser a ideal. A cobertura vacinal está baixa em todo o país e isso causa muita preocupação. Em Goiás, até agora, apenas 22% dos grupos de risco se vacinaram. No mesmo período do ano passado, esse número já superava os 50%. E a baixa procura pela vacina pode trazer consequências. A cobertura vacinal ainda está abaixo do ideal, do esperado. E isso é extremamente preocupante. Uma vez que quando temos a cobertura abaixo do ideal, nós temos chances no próximo ano de ter vários casos de influência, como tivemos no ano de 2018. No ano passado, Goiás viveu um surto de gripe. Foram mais de 1.500 casos de influência, 380 de H1N1. Mais de 200 pessoas morreram. Este ano foram registrados 4 casos de H1N1 e 3 de gripe B. Ainda não houve nenhuma morte. Todo ano eu vacino. Para evitar as doenças, a gripe, pneumonia e outras coisas mais. A campanha vai até o dia 31 de maio e não deve ser prorrogada. As pessoas que já deveriam ter se vacinado e não procuraram o posto de saúde ainda podem se imunizar. No dia 4 é o dia D da vacinação e todos os grupos serão recebidos. O importante é não deixar de se proteger. É uma doença grave, que evolui para óbito. E essa vacina é uma vacina segura, é uma vacina fabricada com vírus morto. Então, ela dá uma segurança, principalmente para gestantes que eu sei que têm uma procura baixa, que ficam preocupadas se irá fazer mal para suas crianças. É ao contrário. Ela permite, na verdade, uma segurança para que essas crianças não adquiram a doença nesses primeiros seis meses de vida. Então, venha. Vamos vacinar. Você é quem cuida de você. Não espere os outros cuidar de você. Cuide-se. O que é o nosso futuro? Vamos lá.